Olha, vamos saber agora quem pode de fato se vacinar hoje aqui em Maceió. Vamos voltar ao vivo com Neto Mota, que está desta vez na Praça da Faculdade, acompanhando o busão da vacinação. É com você, Neto Mota. Pois é, Papito, por aqui o ônibus da vacinação está convocando a população a partir dos 35 anos, os gestantes a partir dos 18 anos e também as mulheres que acabaram de ter bebê para tomar então a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. Segunda dose da vacina AstraZeneca segue sendo aplicada nos oito pontos espalhados pela capital, segunda dose da Coronavac exclusivamente lá no ponto do Pátio Shopping, na parte alta de Maceió. Por aqui as movimentações começaram bem grandes, filas aqui já estão ocupando praticamente toda a praça nessa partezinha que fica em frente à principal via por aqui. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o ônibus deve ficar aqui pelo menos até as quatro horas da tarde, naquele horário normal. Ele funciona sempre das nove da manhã até as quatro horas da tarde. Infelizmente hoje a previsão das fichas serem reduzidas. O número ainda não foi divulgado, mas diante da baixa quantidade de doses, não será possível talvez alcançar aí os 300 vacinados. Tudo vai depender da nova remessa que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas mesmo assim teve gente que chegou aqui quatro horas da manhã, já na quinta tentativa de tomar a vacina foi o caso do seu Gleidson, que é o primeiro da fila. Seu Gleidson, bom dia. A gente está ao vivo no Balanço Geral. Conta pra gente a saga do senhor, por onde o senhor passou tentando tomar vacina. Eu já tentei em cinco bairros. Chão da Jaqueira, Bebedouro, Bom Parto e lá na parte alta, né? Aqui através, também aqui no centro, mas nunca encontrava vaga. Aí hoje me acordei bastante cedo, às quatro da manhã, pra poder pegar uma vaga, né? E se graças a Deus eu vou conseguir, primeiramente a nossa saúde. E qual foi o cenário que o senhor encontrou aqui? Acho que não tem ninguém, o senhor chegou com capa de chuva, estava chuva, frio. Qual foi o cenário que o senhor encontrou aqui? Logo quando eu cheguei, logo cedo, estava um pouco meio chuvoso. Mas enfim, chuva nenhuma, graças a Deus. Mas depois, logo a pouco, foi chegando as pessoas, né? Como o companheiro aqui, a gente foi conversando. E depois foi chegando essa aglomeração. Mas tudo tranquilo, tudo em paz. Quantos anos o senhor tem? 41. E desde que a população com 41 anos foi convocada, que o senhor estava tentando tomar vacina? Com certeza, e nunca conseguia. Sr. Gleidson, muito obrigado pelas informações. Saúde pro senhor, boa sorte, papito. Essas são as movimentações por aqui, ao vivo, direto da Praça da Faculdade, onde o ônibus da vacinação também está oferecendo uma novidade, que é a segunda via do cartão de vacinação pra quem perdeu. E também tem cartão de vacinação em braile, que foi lançado há pouco tempo pela Prefeitura de Maceió, para os eficientes visuais. Eu volto pra você. Era exatamente isso, né, Tomota, que eu ia te perguntar, né, porque a gente tem recebido relatos de pessoas que acabaram perdendo, né, o cartão de vacinação, já, inclusive, precisando tomar a segunda dose. Então, eu queria saber de você qual é o procedimento, se é fácil pegar uma segunda via de cartão, enfim, como é que funciona isso daqui pra frente? Olha, a Secretaria de Saúde de Maceió informou que, em caso de perda ou extravio do cartão de vacinação contra a Covid-19, a população pode solicitar uma segunda via em qualquer um dos oito pontos. E as pessoas com deficiência visual, como eu falei, também têm acesso a esse novo cartão aí, um cartão de inclusão, que é em braile. Basta, então, se apresentar nesses oito pontos de vacinação, apresentar o CPF e informar que perdeu o cartão, pra que os profissionais procurem, então, os dados no Programa Nacional de Imunização, Papito. Ô, Neto, você, por acaso, tem alguma informação sobre as perspectivas de chegarem novas doses aqui para o Estado? Olha, Papito, hoje já está programada a nova remessa, a chegada da nova remessa de vacina. Na verdade, 135.870 doses devem chegar. Desse total, as vacinas da AstraZeneca, 27.800, já chegaram aqui, e as demais devem chegar por volta das 4h30 da tarde. São 18.720 da Pfizer, 16.600 da AstraZeneca e 27.800 da Coronavac. Perfeito, boas perspectivas, né? Provavelmente nós teremos aí, essa é o que a gente acha, o que a gente espera, né? O aumento e a possibilidade das pessoas, a partir de 36 ou a partir de 35 anos, tomarem as suas vacinas nos respectivos pontos de vacinação instalados aqui na capital laguana. Valeu, Neto Mota. Por hora, não dá para deixar de registrar, né? A fila, as pessoas se aglomerando aí, todo mundo já acordando cedo. Lembrando que a vacinação no busão, assim como acontece nos outros pontos, só acontece a partir das 9 da manhã. Que bom que agora São Pedro deu uma aliviada, porque senão as pessoas realmente estariam aí, debaixo de chuva, esperando tomar essa dose, que mesmo assim, não é, Neto Mota? Ainda não seria a garantia, porque infelizmente, no ônibus da vacinação, a quantidade de doses disponibilizadas é sempre muito pequena, né? Pois é, Papito, olha aí, para quem vem tomar a dose no ônibus da vacina, realmente é uma conquista, viu? Essa dose, porque aqui a fila já está atravessando toda a praça, dando voltas e infelizmente não tem perspectivas de boas notícias não, porque, ao que tudo indica, as fichas aqui serão reduzidas por conta da quantidade de doses.